Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê! O que é a prática do Yoga? A prática do Yoga, em termos de alça, é prioritariamente uma prática de atitude. Traduzida pessimamente como postura. Ok? E qual é essa atitude? Você ter estabilidade e conforto, segundo o Patanjali, aquele nosso amigo lá, em qualquer lugar que você estiver. Você, quando estiver em asma, é você estar com uma atitude confortável e estável. E qual é o principal asma citado no Patanjali Yoga Susha? Em dois. Um deles é esse daqui. A prática de sentar com os seus joelhos abaixo da sua bacia e com a sua sola do pé voltada para cima, gera, energeticamente, aí tem a ver com a questão de chakra, etc. Um lugar onde você consegue fazer o mínimo de esforço para estar com a tua coluna ereta e isso evita que você duva. E o máximo de estabilidade, para que você não fique caindo de um lado para o outro o tempo todo. Que nem um, relativamente, um João Alboa sendo mexido. E você, neste lugar, você possa ter observação da tua mente. Então, o objetivo dos asanas é fazer com que você chegue a Padmasana ou qualquer outro asana que gere estabilidade e conforto. Isso é o objetivo. Agora, a prática é você pegar cada pedaço do seu corpo mente e fritar. O que é que isso significa? Suponha que você está com um torcicolo. Aí você vai girando. Aí o torcicolo está aqui, tá? Todos os outros passos do pescoço estão funcionando bem. Suponha que só aqui que está bom, está ruim. Asana. Em um certo sentido, você deve praticar aqui. E através da observação do pulso da respiração. E através da capacidade de deixar ir, você perceber que você pode atuar no seu sistema de nades, que é o sistema de canal, de oipos ou prana flui. E alcançar estabilidade e conforto aqui. Aí aquilo dali foi, digamos assim, desentupido do fluxo prânico. Eu não vou entrar muito no tema dos nades agora não. Mas a ideia é que você observou todas as emoções, todos os pensamentos, todos os sentimentos que estavam associados a isso daqui. Estavam, digamos, travados lá. Até que você respirou o suficiente. Aquilo soltou. Ah! Aí você volta de novo. No sentido de que você pode até fazer esse movimento com a rotatória. Mas o teu objetivo no asana é pegar os lugares que têm desconforto e esfregar eles. Esfregar eles. Com o que você esfrega no yoga? Com consciência. Como é que você esfrega com consciência? Observando a respiração. Porque a respiração é o principal elemento de manifestação do prana no material. No humano. E aí você está, digamos assim, fazendo todas aquelas posturas mais loucas que sejam. As tangas nível 7, etc. E tal. Quando você está fazendo yoga e você não tem nenhum desconforto com aquilo, em algum grau você pode passar para o próximo. O teu objetivo não é yoga magazine. Yoga magazine, no sentido de tirar foto para a revista. Com aquelas posturas lá. Pé atrás da cabeça. Pé atrás da cabeça. Mas tem aguardem sensações. Ele deu entendimento ocidental errado do que pequenas caras faziam nos Himalayas. Aqueles caras, pelo menos, os yogis, eles estavam fazendo aquilo para queimar, intoxicação mental, que estava acumulada no corpo. Então, por exemplo, a minha bacia aqui no lado direito. Ela é muito mais dura do que a bacia no lado esquerdo. Como é que eu sei isso quando eu estou fazendo yoga lá, nesse sentido ginástica do tempo? A direita está, a esquerda não. E eu, nesse ano, eu já meio que consegui, digamos, melhorar uma parte do meu alongamento frontal. Então, eu comecei a abrir um pouco mais o alongamento de abertura e tal. Mas o objetivo não é você ser um Jean-Claude Van Damme, tirando foto lá, e tipo, estar em paz ali. Se você está em paz ali, ótimo, você foi aprovado naquele asana, você precisa passar para o próximo. O teu objetivo, a princípio, com o yoga, não é ficar fazendo um negócio assim que o teu corpo não aguenta. O teu objetivo é ir até onde o teu corpo está quase não aguentando. E ficar com a consciência ali. Só que, só que, só que, só que. E aí, se você faz isso todo dia, durante um tempo, ele vai dissolver aquilo. Você vai queimar aquele karma antes dele se manifestar. Olha só que interessante que existe a relação entre o asana e a prática do yoga no nível karma. Porque sempre que você pega teu corpo, leva num lugar de desconforto, você está pegando um monte de karma acumulado, que está latente, esperando o momento de flutificar, e você está tirando ele da cesta, da cesta verde. Ou seja, você está, digamos assim, botando ele num negócio para amadurecer mais rápido. Através do seu processo de consciência, você está amadurecendo ele. E com isso, você vai conseguir queimar aquele karma antes dele te atropelar. O que que isso significa? Significa que você está fazendo com o asana um processo de psicoterapia. Se durante o asana você está com vontade de chorar, é bom que você observe essa vontade de chorar e eventualmente chore. Se você está com aquele asana só gostosão, só tudo de bom, é melhor você fazer isso daqui. Porque o objetivo final do asana não é você ficar fazendo uma ponta do dedo de cabeça para baixo e etc. E isso é uma visão, digamos assim, externa do que o cara está fazendo. Por exemplo, vocês estão vendo o que eu estou fazendo agora? Você achou que foi isso, né? Não. Eu fiz alguma coisa aqui em Umbanda que você não estava vendo. Então, tem um monte de coisas do Yoga que você não consegue ver externamente. E principalmente num nível mais avançado, quando a gente está falando de mudra, de kriya, de bandas, de essas coisas. Então, o Yoga atua num nível interno. Sobre o quê? Karma. E quais são as palavras que o Yoga usa para falar sobre isso? Samskaras, que são, digamos assim, karmas que estão mais disponíveis de você conseguir enxergar. O objetivo da prática de asana é fazer com que você acelere o processo de purificação de samskaras e vassanas. Como? Com uma inter-relação muito inteligente que toda a tua mente está de alguma forma refletida no teu corpo físico. E se você sair fascinando ele, desintegrando ele, por cento por por cento, você vai bater com todos os karmas que estão acumulados para essa vida, pelo menos. Então, por que essas pessoas ficavam lá fazendo Yoga dessa forma como a gente acha de asana? Para se transformar em Yoga Magazine? Para fazer parte do Circo de Soleil? Para, principalmente, chegar no karma antes que ele chegasse em você. Karma no sentido de um aspecto que ficou ali pendente. Certo? Então, quando você está parando de gerar, digamos, novos karmas, o que você faz? Você começa a acelerar a conta do passado. Entende? E como é que você faz isso? Você faz isso meditando? Faz. Mas você faz isso também meditando nos asanas. O que significa meditar no asana? Isso daqui está plenamente desconfortável agora. Ótimo. Cheguei em um lugar bom. Vou respirar aqui. E aí você vai trazendo consciência. Aí é uma prática de Yoga. Aí já é um tema, assim, que não cabe necessariamente a gente fazer isso... A gente vai fazer de tarde com a parte dos chakras. Que é uma coisa que dá para a gente fazer sem mexer muito o corpo. Mas, basicamente, pegar os seus processos psíquicos que estão acumulados no nosso campo, no nosso corpo emocional. E começar a comer eles através do corpo. Porque existe uma relação entre o campo físico e o campo respiratório e emocional e vice-versa. Certo? Então, o que é meditação? Meditação é, de alguma forma, a gente ir direto para onde os karmas estão. O que é asana? É a gente, através do corpo, empurrar esses karmas para a nossa consciência. E aí você vai ver que quando você faz aquele asana que você não consegue fazer, vai estar associado a uma emoção de raiva, tristeza, não sei o que, etc. E o principal atitude que você tem que ter é sobre a tua respiração naquele momento. Para aceitar aquilo e estar divino naquilo, até que aquilo prana volte a fluir. E você fala, é, realmente aquilo era um processo de identificação transitória. De fato, de fato, aquilo não tinha uma existência absoluta. Ok? Então, nesse sentido, a psicoterapia do yoga é uma coisa que pode, sim, com uma potência formidável, usar os asanas para acessar emoções. Aí, por exemplo, uma pessoa está com muita tristeza, você faz alguma asana lá com o peito mais aberto, mas não é para ela, tipo, fazer o asana com o peito mais aberto. É para ela conseguir enxergar a tristeza dela. Porque no momento em que você quebrar aquele cristal que estava, digamos assim, preso naquela região do corpo, no teu plasma, no teu músculo, em qualquer coisa que seja, e tua mente imediatamente vai sentir aquela informação. E o objetivo é você aprender, ah, nesse momento que o cristal quebrou, e que aquele processo de emoção foi jogado no teu sistema mental, você olhar aquilo e falar, ok? Agora a prática começou. E você começar a respirar, aquele saco cheio, aquela vontade de chorar, aquela vontade de xingar, aquela vontade de não estar aqui, aquela vontade de não vou conseguir, aquela, todos aqueles processos mentais que estão na tua cabeça. Você respirar neles. Até que aquele prana, de alguma forma, pelo seu processo de levar consciência para o que está acontecendo, ele seja curado. Porque como é que dentro da psicoterapia védica existe o processo de cura? Dentro da psicoterapia védica existe o processo de cura a partir do prana. O que é o prana? É inteligência, é, digamos assim, a forma do Mahat se manifestando. É o conceito de inteligência divina. No momento em que inteligência divina leva presença para um lugar onde falta inteligência divina, é reestabelecido a presença divina. Em português isso significa. No momento em que você está aqui, com dor nas costas, dor no lombar, etc. Você leva a consciência para a tua lombar. E aí você observa na tua lombar uma sensação do tipo, puta, eu não devia ter ido no supermercado ontem. Aquilo é o problema. Aquilo é a toxina mental. E aquilo dali é o que é o objeto de psicoterapia do eu. E ali, nessa postura ali, não mexe com um milímetro, você fica. Você respira ali. Você sente a dor, você sente a tua mente emocional querendo te tirar dali a qualquer custo. E você fica ali. E aí, a partir do momento em que você deixa o ar sair, e você deixa o ar entrar, e você para de querer comandar esse processo do ar entrando e saindo, você percebe que tem um divino no comando. Ele vai te manter vivo naquele momento, você não vai morrer. Pelo menos naquele instante, nesse sentido. Você entrega o fluxo do plano de volta para o plano, você vê que o negócio começa a fluir. Se isso está muito abstrato, você se prepara que de tarde a gente vai pegar a tua chave. E dá uma esfregada nele. E aí, se eventualmente você estiver chorando, se você estiver rindo, se você estiver qualquer coisa. Ou se você simplesmente estiver brigando com aquela dinâmica, e achando que é uma bosta, não tem problema. Observa. Ok? Estamos juntos até aqui? Sim? Por exemplo, esse meu tornozelo daqui, ele ainda é mais duro. Bem menos do que era cinco anos atrás. Mas ainda existe alguma coisa aqui, que não está completamente digerida. Significa que eu falando aqui com vocês, vou conseguir simplesmente sacar isso? Não. Às vezes é importante você parar, sentar, etc. Então, a psicoterapia do Yoga envolve um conhecimento sobre a noção de karma. Dois, prática sobre esses processos de karma. Essa prática pode ser através de meditação, essa prática pode ser através de oração, essa prática pode ser através de mantra, essa prática pode ser através de serviço devocional. E a ideia do Yoga é principalmente fazer com que você tenha consciência desse parado da karma. Digamos assim, desse karma que você está nessa vida com essa conta. E se predispor a caminhar no intuito de se jogar na frente do dragão e falar, vem me comer. Porque eu sei que você é uma projeção da minha mente, ou qualquer coisa assim, mas vem. Não fica no armário aí, chacoalhando, esperando o momento que o universo vai abrir a porta, não. Vem logo. Porque eu estou com pressa. Estou com pressa de quê? De ter um estado onde eu não tenho mais pressa. Ok? Então ainda existe um desejo, quando você pratica o Yoga, que é você, de alguma maneira, se iluminar. E esse é o último desejo que precisa ser queimado. Mas antes de você queimar o desejo de se iluminar, é bom que esse desejo esteja aí. Porque ele te empurra como um desejo certo. Porque se você deixar sem desejo nenhum, é muito provável que todos os outros desejos, os outros karmas, fiquem, digamos, te sequestrando. E a ideia do Yoga, no início, é botar um desejo como locomotivo. Ele não é a resposta final. Mas ele é o caminho para você chegar na resposta final. Que é não ter desejo nenhum. Ok? Fez algum sentido? Ou tipo, descarregou no final? Não, então, você chegou a um ponto que eu queria que eu estava pensando. Eu acho que até me ficou visível. Porque assim, você fala, a gente tem que queimar todos os desejos. Mas não tem que ter desejo. Mas o desejo... Não fecha a conta, né? Então, aí a ideia é a seguinte, da mesma forma como você pega um detergente para jogar numa roupa suja, para depois o detergente soltar a sujeira, para você jogar o detergente fora e a água fora, é só ficar a roupa limpa. Esse desejo é um detergente dos karmas. Mas o desejo de você não ter desejo, em certo sentido, é o que vai fazer você, digamos, pelo menos limpar os anteriores. E aí, no momento que você limpou os anteriores, você vai conseguir soltar isso. Entende? Essa é a metodologia do yoga. Existem diferenças, tipo desejo do bom e desejo do mal? Aí a gente vai falar de saturar as hesitantes. Ah, tá. Ok? Existem. Porque do jeito que você falou, parece que todo desejo poderia ser... Então, mas aí a gente agora, a gente chegou, essa é a pergunta, como é que são as qualidades do yoga, que é saturar as hesitantes, que após o plim-plim do almoço, a gente volta a eles. Não, agora fiquei plim-plim. Ficou tranquila? E como é que você sente o teu corpo ao redor, dentro de você, em relação ao que você estava um minuto atrás e ao que você estava agora? Qual foi a principal diferença que você percebeu de você? No teu coração, aqui, na tua garganta, aqui, aqui, aqui. Onde é que você sente alguma diferença do que você fala, eu estou tranquila? O que significa isso? Assim, porque eu achei... Não, eu estou perguntando o que você sentiu. O que você achou importante também? Eu senti... Não, aonde? Não sei explicar, mas... Calma, isso vai ser um objetivo da gente também. A gente vai falar de saturar os exames e dos chakras. Qual que é a outra postura, gente? Você falou do Patanjili. É, tem o Padmasa, e eu acho que ele fala o Swastikasana, também que é uma variação dessa, ou Siddhasana, que é a arte, ele meio que é assim. São três posturas meio que geram esse estado de você, para a meditação. O que o Patanjili cita, eu acho que é Padmasana, que é com as duas perninhas assim, ou o Siddhasana, que é com os calcanhares meio que em determinados pontos específicos. Bom, então, cantar uma manhã, para a gente poder almoçar. Pode ser? Sim. Shanté, shanté, shanté. Aum, shanté, shanté, shanté. Aum, shanté. Aum, shanté, 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 shanté. Aum, shanté, 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 shanté. Aum, shanté. Aum, shanté. Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. E aí Aum, shanté. O que é isso?